Capítulo 4 Como a sabedoria eterna do I Ching fala para sua orientação A sabedoria eterna da China e Índia ensina que o Espírito vivo, Deus, o ser sem forma e sem rosto, chamado de Tao na China, vestiu-se de matéria e materializou-se. Em outras palavras, Deus imaginou ser homem e todas as coisas no universo e tornou-se o que imaginou ser. O resultado disso foi que o homem esqueceu a sua origem e essência divinas. No cristianismo, é o que se chama de a queda do homem. O I Ching constantemente nos lembra de que no fundo de cada um, por mais recôndido que esteja, há algo a recordar a nossa origem e impelir-nos a voltar. Seu propósito na vida é libertar, acalentar e ampliar tal recordação. Seguir o impulso até que a consciência da presença de Deus cresça por ser cultivada, transformando-se numa luz que o povoa e lhe permite identificar-se em Deus. Os opostos na vida Os mais eminentes cientistas do mundo, há muito que nos vêm dizendo que matéria e energia são uma única coisa, e que matéria se derrete em radiação intangível. O tangível se transforma eternamente em intangível. O universo não passa de ondas. Uma sucessão de densidades, frequências e intensidades. Há algum tempo li um artigo do jornal, em que Sir James Jeans comentava que o universo consiste apenas de ondas. Ondas contidas, a que chamamos de matéria, e ondas incontidas, a que chamamos de radiação ou luz. No Gênesis, lemos toda a história confirmada pela ciência moderna. E Deus disse, faça-se a luz. Quando o absoluto se torna relativo, experimentamos os opostos. No estado absoluto, não há diferenciação. É um estado de unidade, plenitude e perfeição. Quando se divide em dois, para os efeitos da criação, experimentamos espírito e matéria. Grande e pequeno. Noite e dia. Dentro e fora. Masculino e feminino. Doce e amargo. Em outras palavras, você se torna consciente de estar vivo? Experimenta contrastes, diferenças, sensações. Como diz Emerson, cada espírito se constrói uma casa. Você possui um corpo, cinco sentidos e a capacidade de expressar seus talentos, amor, alegria e admiração pelas coisas divinas. Emerson explica muito bem os opostos em seu ensaio Compensação. Encontramos a polaridade ou a ação e reação em toda parte da natureza. Treva e luz, calor e frio, fluxo e refluxo das marés, masculino e feminino. Inspiração e expiração das plantas e animais, gravidade centrífuga e centrípeta. Um dualismo inevitável divide a natureza, de tal forma que cada coisa é uma metade e supera outra coisa, que a torna inteira. Como espírito e matéria. Homem e mulher. Par e ímpar. Subjetivo e objetivo. Dentro e fora. Superior e inferior. Movimento e repouso. Sim e não. Cada doce tem o seu amargo. Cada mal possui o seu bem. O Ixing aponta os opostos, assim como sorte e infortúnio, sucesso e fracasso, e vai para aí afora. Também ensina como conciliar esses opostos. Como conciliar os opostos. Se um hexagrama mostra, por exemplo, que você possui um padrão de fracasso no subconsciente, vire-se para dentro e entre em harmonia com o princípio vital infinito. Compreendendo que ele não pode fracassar. É onipotente. Compreenda e saiba que nasceu para vencer, para ter sucesso, porque o infinito não pode fracassar. Ao afirmar, o sucesso me pertence agora, através do poder, do Todo-Poderoso, você triunfará sobre todos os obstáculos, na medida em que perseverar, em sua adesão à única presença e poder que nunca falha. É supremo e onipotente. É assim que você concilia os opostos em sua mente, tais como o pensamento de fracasso e o pensamento de sucesso. Os pensamentos vêm aos pares, desviando sua atenção do pensamento de fracasso e focalizando-a, em vez disso, assim como toda a sua devoção, no sucesso, em todos os seus empreendimentos, todo o poder de Deus flui para esse ponto focal de atenção e o sucesso fica assegurado. Na verdade, você será compelido ao sucesso, pois a lei do subconsciente é a compulsão. Reconheça o valor da oposição. Se você não tivesse desafio, dificuldades ou problemas, não descobriria a divindade. Os opostos na vida permitem aguçar os instrumentos mentais e espirituais, pelos quais você supera os obstáculos e concilia os opostos, experimentando a alegria do sucesso. Sim e não Emerson diz, Cada sim tem o seu não. A Bíblia diz, Seja, porém, a tua palavra. Sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Mateus 5, 37 O Ixing quer que você diga sim a todas as ideias que fortalecem, curam, abençoam, inspiram, elevam e dignificam sua vida. E diga não categoricamente a todos os ensinamentos, ideias, pensamentos, credos e dogmas que inibem, restringem e incutem o medo em sua mente. Em outras palavras, não há sentimentalmente nada que não encha a alma de alegria. A mudança e seu significado Uma antiga meditação hebraica perdida na antiguidade diz, A mudança perpétua está na raiz de todas as coisas. E a mudança tem duas faces, uma face da vida e uma face da morte. Tudo está constantemente mudando. O informe está sempre tomando forma e o formato está sempre retornando ao informe. Se faz muito calor, pode-se estar certo de que vai esfriar. Pode estar ocorrendo uma inundação em muitas regiões da Califórnia Meridional no momento em que escrevo este capítulo. Fazendo com que muitas casas desmoronem, mas as águas vão baixar e o sol do amor de Deus há de reaparecer. Tudo está mudando para o oposto. Se está chovendo em algum lugar, também vai secar. Não se pode estar doente eternamente. Tudo passa. Santa Teresa disse, Não permita que nada o preocupe. Não permita que nada o assuste. Não permita que nada o perturbe. Tudo passa, menos Deus. Somente Deus é permanente. Os lugares ocupados por linhas e o significado para você. Os seis lugares no hexagrama são distinguidos da seguinte maneira. O mais baixo e o mais alto estão, por assim dizer, fora da situação. O mais baixo é inferior porque ainda não entrou na situação. O mais alto e superior é o lugar do sábio que não mais está envolvido nos assuntos terrenos. Dos lugares inferiores, o segundo e o quarto, a contar de baixo, são os de acessórios ou filhos e mulheres. O quarto é o superior e o segundo lhe é inferior. O terceiro e o quinto, a contar de baixo, são lugares de autoridade. O primeiro porque fica no topo do trigrama inferior e o outro porque é o lugar do soberano do hexagrama. Os lugares ocupados pelas linhas são diferenciados como superior e inferior, de acordo com sua elevação relativa. De um modo geral, as linhas de baixo e de cima não são levadas em consideração, enquanto as quatro linhas intermediárias são ativas no devido tempo. Dessas, a que fica no quinto lugar é a que governa, enquanto a quarta é o ministro, próximo do soberano. A terceira, como o lugar mais alto do trigrama inferior, mantém uma espécie de posição intermediária. A segunda é a do acessório na terra, que não obstante se mantém em ligação direta com o príncipe no quinto lugar. Em algumas situações, o quarto lugar pode representar a esposa e o segundo filho do homem, representado pelo quinto lugar. Em determinadas circunstâncias, o segundo lugar pode ser o da mulher, ativa dentro da casa, enquanto o quinto lugar é a do marido, ativo no mundo exterior. Em suma, embora diversas designações possam ser dadas a uma linha, num lugar específico, as várias funções atribuídas ao lugar são sempre análogas. A importância das linhas Pelo que foi exposto anteriormente, pode-se compreender a importância das linhas nos vários hexagramas. Você pode perceber intuitivamente o relacionamento se está indagando a respeito de seu patrão ou chefe, que pode representar a quinta linha. Os hexagramas também versam sobre o relacionamento de família, como indicam as citações anteriores. Por exemplo, o vendedor pode ser representado pela segunda linha, enquanto o seu gerente ou patrão está representado pela quinta linha. A natureza da pergunta determinará o significado das linhas e dos números que lhe são atribuídos. Um pouco de prática e alguma intuição o ajudarão imensamente. Afirme frequentemente. A inteligência infinita no meu subconsciente me guia e orienta. Revela-me a resposta. Reconheço-a intuitiva e imediatamente. O subconsciente reagirá de acordo. Ilustrando o relacionamento das linhas com sua pergunta. Recentemente uma esposa separada do marido perguntou ao I Ching se deveria voltar para ele. Ela recebeu o hexagrama 42, que lhe indicava ser benéfico voltar e promover uma reconciliação. Os dois trigramas foram interpretados por ela como significando resolver o espírito de Deus interior e deixar que o amor novamente os unisse. A reconciliação e reunião tem-na abençoado mais do que jamais sonhou. A harmonia conjugal reina suprema em sua casa. O I Ching e as cartas, Taro Há alguns dias tive uma conversa com uma famosa intérprete das cartas de Taro. Ela contou que certa ocasião tivera de tomar uma decisão extremamente importante. Perguntava primeiro as cartas de Taro e depois ao I Ching. Recebendo as mesmas respostas, ou seja, vá em frente que a sorte se seguirá à decisão. Ela me indagou. Como explica isso? A resposta é realmente muito simples. Apenas como explicação para quem não sabe, o Taro é um baralho de cartas com imagens e que constitui a origem das cartas comuns atuais. Cada uma das cartas mostra o alvo, objetivo ou estado de consciência que designa. Cada símbolo na carta representa determinadas percepções, faculdades, funções. Em outras palavras, estados da mente. A origem das cartas se perde na antiguidade. Os antigos afirmavam que determinadas cartas representavam o amor, casamento, divórcio, morte, viagens, contratos, lei, religião, felicidade, sorte, infortúnio, etc. Quando se embaralham as cartas e se pensa na pergunta, é evidente que o subconsciente seleciona as cartas apropriadas ao seu estado mental atual. Um estudioso intuitivo do Taro olha para as cartas que para ele representam o alfabeto do seu subconsciente interpretando-se de acordo. A analogia seguinte pode ajudar a esclarecer a questão. Vamos supor que você recebeu uma carta em chinês de um amigo e não consegue ler a língua. Certamente mostraria a carta a quem conhecesse chinês. Que a leria para você? As cartas Taro não têm poder. Não passam de pedaços de papel. Mas os antigos que criaram essas cartas atribuíram um determinado significado e sentido a cada uma. Com as convicções depositadas na mente das massas. Um bom psíquico pode penetrar em seu subconsciente e interpretar o significado das cartas. Já que está a par do sentido esotérico atribuído pelos antigos videntes. Expliquei a mulher que da mesma forma, usando o I Ching, os antigos místicos expressaram significados determinados aos hexagramas, linhas e números. E esses significados estão gravados no inconsciente coletivo da raça humana. Quando se jogam as moedas ou se usam os talos de melefólio, está-se simplesmente ativando a sabedoria do subconsciente universal que habita em todos os homens. Há alguns meses, sugeria um homem que fizesse um check-up médico, já que estava constantemente se queixando de dores vagas na região abdominal. A esposa também insistiu para que ele fosse procurar um médico. Mas em vão, ele continuou a tomar pílulas de codeína, um derivado de ópio, para a dor, o que evidentemente atenuava a aflição, mas não eliminava a causa. Certa noite, a esposa teve um sonho dos mais nítidos, em que viu o marido sendo levado para o hospital e operando do apêndice supurado. Ela ouviu o médico dizer ao marido, você está com peritonite e seu estado é grave. A mulher consultou o Ishing para o marido, indagando, meu marido não deve procurar o médico imediatamente? Ela obteve o hexagrama 46, indicando que o marido deveria procurar o grande homem, que ela interpretou como sendo médico. Não podia haver a menor dúvida sobre o que significava o grande homem. Ela falou ao marido do sonho e contou como o Ishing respondera a sua pergunta. Ele ficou impressionado e concordou em procurar o médico. Depois de um exame, o médico mandou-o imediatamente para o hospital, dizendo-lhe que fora procurá-lo no momento certo, pois a qualquer instante poderia ficar com o apêndice supurado, correndo sério risco de vida. A esposa rezara por orientação para o marido e o subconsciente dela revelara a verdadeira natureza da condição física. O Ishing confirmou a pergunta, dizendo que o marido deveria procurar o grande homem, que pode ser um conselheiro espiritual, advogado, médico ou clérigo. Dependendo do assunto da consulta, a mulher salvou indubitavelmente a vida do marido, por sua ação rápida e consulta ao Ishing. O Ishing revela os poderes secretos do subconsciente. O professor J.B. Reine, da Universidade Duke, já publicou muitos livros a respeito e acumulou uma enorme quantidade de material autenticado e comprovado sobre os poderes extraordinários do subconsciente. Um desses poderes é a clarividência, que é a percepção sem uso dos cinco sentidos do que está ocorrendo em outro lugar do mundo, permitindo-lhe ver tudo claramente. Ele também estudou a fundo a pré-cognição, ver eventos futuros antes que aconteçam, telepatia, transferência de pensamento de uma mente para outra, telecinese, ação da mente sobre a matéria ou objetos exteriores sem contato físico, e retrocognição, capacidade de ver o passado. Os homens que inventaram o Ishing e os 64 hexagramas possuíam todos esses dons do subconsciente e eram capazes de utilizá-los para compreender as leis do universo e as leis escritas no coração do homem. Criaram um método de linhas internas e divididas, além de uma série de números. Através da interação desses elementos, depois que a pessoa joga as moedas, o subconsciente revela de maneira simbólica o atual estado mental e qual deve ser seu próximo movimento. Há ocasiões em que sou dominado por uma profunda reverência e um senso de espanto e respeito místico quando uso o livro. Tenho a sensação de que há um ser humano falando comigo. É a sabedoria acumulada de mais de 5 mil anos falando para todos nós. Pontos a recordar 1. A antiga sabedoria chinesa ensina que Deus, o sem forma, sem rosto, o princípio vital, vestiu-se de matéria e assumiu a forma de homem e de todas as coisas no universo. Em outras palavras, Deus imaginou ser homem e tornou-se o que imaginou ser. É o que se chama no cristianismo de a queda do homem. Ou seja, o homem significando mente que é sem forma, assumiu uma forma. 2. Você está consciente dos opostos na vida. Portanto, sente estar vivo. Você está consciente da noite e do dia, fluxo e refluxo, calor e frio, grande e pequeno, etc. Você tem o senso dos contrastes, das diferenças, a sensação de vida. O espírito, a fim de se manifestar, deve possuir um corpo. Os opostos no mundo são as metades do inteiro. O estado absoluto é de harmonia plena e bem-aventurança total. 3. Os pensamentos vêm aos pares. Pense em riqueza e o oposto pobreza, surge-lhe a mente. Concilie os opostos afastando a atenção dos pensamentos de pobreza e focalizando-a na opulência de Deus. Ao acalentar a ideia de riqueza, a carência e a limitação morrerão e você começará a expressar as riquezas de Deus. 4. Diga sim a todas as coisas boas da vida e não a toda negação. As coisas que você diz não na vida não podem entrar em sua experiência. Cante a beleza de Deus e pare de ladrar contra o mal. Emerson 5. Tudo está constantemente mudando. Você está mudando durante todo o tempo. Você não é hoje a mesma pessoa que era há um ano. Tem novas ideias, novas percepções. Não mais pensa, fala e age da mesma maneira. O antigo hino diz O tangível muda para o intangível e o intangível muda para o tangível. 6. A posição das linhas no seu hexagrama é muito importante. A quinta linha é geralmente considerada como soberano do hexagrama. A linha de baixo é, às vezes, referida na sabedoria chinesa como a causa, enquanto a linha de cima é encarada como efeito. A natureza do seu pedido lhe irá revelar as linhas que são importantes no seu caso. 7. Há um relacionamento subconsciente do Ixing com os antigos símbolos das cartas tarô. Muitos dos símbolos apresentados no tarô se relacionam com o significado de muitos dos hexagramas. Ambos são produtos do subconsciente dos antigos místicos que representaram, sob a forma de imagens e símbolos numéricos, as grandes verdades de Deus e do cosmo. 8. Uma mulher que consultou Ixing pelo marido descobriu que era imperativo que ele procurasse o grande homem. Seu médico. O marido assim o fez e foi isso que lhe salvou a vida. 9. Telecinese, telepatia, clarividência, pré-cognição e retrocognição são coisas que estão em seu subconsciente. 10. Os homens que escreveram o Ixing reconheciam todos esses poderes, utilizando-os e criando um sistema de 64 hexagramas que responde a qualquer pergunta formulada em linguagem antiga idiomática. Significa figurativa e alegórica. Este autor simplificou esse conhecimento, traduzindo tudo para a linguagem do cotidiano, a fim de ajudá-lo a ler o seu hexagrama. 7. O que eu falso? 10. O que eu falo? Tchau, tchau.